Igor Guimarães. Oi, tudo bem, Cíntia? Tudo bom? Não pode viver. Pode deixar, não vou tentar, né? O pesadelo de todo o TC é fazer com você, né? Sério? É. Nossa, olha o pesadelo! Vamos ver então que piadinha que tem. A gente pode fazer a piada da cadeia ou não pode mais, né? Que cadeia? Esse vidro aqui pra ser lesbofóbico. Não é que nem um vidro. Esse daqui é o Mr. Mime. O Mr. Mime é faxineiro da mãe do Ash. Ele tem grandes poderes, mas a mãe do Ash fala assim, vai varrer o chão, desgraçado. Que mãe, hein? Por isso que o Ash saiu de casa e falou, eu não quero mais conviver com essa mulher, essa monstra. Eu vou ler um... Ela escraviza pokémons mesmo, ela escraviza pokémons. Ai, meu...